Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo uma pergunta, você já ouviu falar na Casa Preta? Não? Uma casa muito famosa em Poltchester, Nova York. Poltchester é um local que tem muitos brasileiros, mas a Casa Preta era o auge de negros brasileiros. Para frequentar ou morar na Casa Preta tinha que ser brasileiro, negro e está tudo certo. E ali corria um samba danado. Final de semana era o samba na Casa Preta e quando essa notícia corria entre os brasileiros, o que vai acontecer esse final de semana na Casa Preta? Você nem imagina, mas você vai saber dessa história agora. Vamos nessa? A Casa Preta A Casa Preta ficava em Poltchester, Nova York, um reduto que tem muitos brasileiros. Ali no final dos anos 80, era uma casa comandada por brasileiros. Eram dois brasileiros, o Ney e o Fábio. Morava cerca de 12 pessoas na Casa Preta. Por que a Casa Preta? Só moravam homens negros brasileiros. Então, essa era a política da casa. E a maioria, oito desses doze moradores, trabalhavam no caminhão do lixo em Bridgeport, que fica no estado de Connecticut. Mas a Casa Preta era uma festa, era samba, era cachaça, era diversão. E ali que os brasileiros se reuniam. Não tinha pandemia, não tinha nada disso. Existia, sim, uma compratenização entre brasileiros. Branco podia ir lá, claro, podia frequentar as festas, mas para ser morador da Casa Preta, claro, tinha que ser negro. Essa era uma norma, como eu falei, que foi estabelecida. Mas tinha um detalhe também. Todos os brasileiros chegavam na Casa Preta e queriam uma ajuda de emprego. Então, eles se organizavam, ajudavam, essas pessoas encaminhavam. Como foi falado, a maioria desses moradores trabalhavam no caminhão do lixo em Bridgeport. Lembrando a você que trabalhar no caminhão do lixo nos Estados Unidos é nobre, claro, em qualquer lugar. Mas, quando se referiram aos Estados Unidos, é muito difícil conseguir trabalhar no caminhão do lixo, porque paga-se bem, né? Hoje, muitos universitários americanos trabalham no caminhão do lixo. E voltando na Casa Preta, a gente tinha uma festa. Era, sim, aquela noitada de alegria, as pessoas se confraternizavam e a fama da Casa Preta falhou. A comunidade brasileira toda, ela sabia Casa Preta, Casa Preta, quer dizer, era assunto nas modas de brasileiros. Impressionante. Então, muita gente ia até lá para conhecer, para saber. E tinha samba do bom, tinha muita música. E ali, tinha um personagem muito conhecido da comunidade brasileira. Ele chamava Arthur Preto. Assim que ele era conhecido, ele era um corredor da cidade de Postos de Caldas, Minas Gerais. E ele trabalhava, ali nos anos 80, numa empresa lá de Postos de Caldas. Então, ele foi representar essa empresa na corrida de Nova Iorque e acabou ficando por Nova Iorque. E o Arthur foi um dos moradores dessa Casa Preta, que era um festival de alegria. Existiu e foi um ponto muito marcante na comunidade brasileira dos anos 80, 90, quando a comunidade era bem diferente. Hoje, mudou muito. Os brasileiros hoje são outros. É uma comunidade, hoje, a gente falando de 2022, é uma comunidade totalmente diferente. É uma comunidade que não é tão amigável. É uma comunidade que é muito, sabe, questiona muito. Na verdade, são os filhos dos brasileiros. Ainda tem outra mentalidade que não funciona como funcionava nos anos 80, quando os brasileiros que chegavam nos Estados Unidos queriam comprar casas de pais no Brasil, queriam resolver sua vida de uma forma diferente. Então, quer dizer, era um pessoal totalmente despojado de coisas que existem atualmente. Que coisas são essas? São brasileiros que, realmente, os filhos dos brasileiros já têm uma mentalidade totalmente diferente. Aquela alegria, aquele encontro, hoje, não mais. Claro, existem os encontros, existem as famílias que se unem, mas não na forma dos anos 80, que foi o tempo, os anos 80 foram os tempos salvos da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Mas, voltando a falar da Casa Preta, então, na Casa Preta tinha aquela norma, se o sujeito era negro brasileiro, tinha, logicamente, todo um consenso ali do comando do Ney e do Pago, os dois também trabalhavam no caminhão do lixo lá em Bridgeport, então eles resolviam tudo, passavam por aquela avaliação, então você era bem aceito na Casa Preta. E que saudade que muitos brasileiros, quando você fala da famosa Casa Preta, em Poetry, nos Estados Unidos, muitos respiram disso, em poucos tempos aqueles. Aliás, muitos moradores da Casa Preta, alguns já voltaram para o Brasil, outros infelizmente faleceram, outros continuam nos Estados Unidos, mas a Casa Preta hoje não existe mais. ela faz parte de uma história, da história da comunidade brasileira nos Estados Unidos. E foram tempos divertidos, tempos de muita alegria, descontração, até uma certa inocência do brasileiro que experimentava o mundo de imigrante, estavam chegando nos Estados Unidos, que nos anos 80 foi a época da debandada de brasileiros, principalmente de Minas Gerais dos Estados Unidos. E a Casa Preta figura como um ponto, um denominador comum entre os moradores, entre os brasileiros, que lembram dessa Casa Preta com muita saudade. E se você nunca ouviu falar, não soube, procura se informar. A Casa Preta foi o ponto alto da comunidade brasileira e também de brasileiros negros, que resolveram se unir, manter a cultura e realmente convidar algumas pessoas, muito samba, muita música, muita festa que acontecia aos finais de semana quando estavam todos em paz. Você não sabia disso? Pois é, a Aura Mundial conta para você essas histórias milagulantes, interessantes, que fazem parte de toda a história, de toda a trajetória dos brasileiros no mundo. Acompanhe a Aura Mundial. Veja os nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal. Temos consultoria para você que pretende ir para os Estados Unidos, terá visto, passaporte, tudo o que você precisa. A Aura Mundial disponibiliza para você. É muito importante. Acompanhe as nossas entrevistas e tenha informações privilegiadas. A Aura Mundial. 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 A Aura Mundial.